Por que que te encorajou, pai? Quem falou, vai, tio, faz? Você já tinha os bagulhos guardados, não é do nada que o bagulho vem. Não é, não foi do nada, tinha vontade pra caralho, Harry, desde sempre, mano, desde sempre. Só que aí, tipo, de você estar colando, realmente estar criando um vínculo da hora mesmo, assim, vários moleques do trap também colando. E eles vendo que eu tinha vontade, eles falaram, viado, faz, mano. Faz, é isso, você é de verdade, faz, aí eu fiz. E tipo assim, quis fazer de verdade, tá ligado? Óbvio, né, mano, não manjo muito, muita gente dá direcionamento, muitos moleques ajudam. Até na hora de canetar mesmo, o moleque dá um palpite, o outro, que tá vendo que eu tô querendo mesmo. Aí eu fico, não, da hora, vou fazer. Aí você chegou, foi uma das primeiras coisas que você trocou ideia comigo, eu falei, caralho, se o senhor for pra caralho. Eu vi, eu vi as músicas tudo, pai, da hora, mano, é da hora. É da hora, tipo, e antes você tava fazendo uma reunião com o pessoal aí também, tipo. Sim. Quero ver você bem, gordão, fazendo o que você gosta. E hoje você não tá entrando no mundo da música pensando na grana, eu tava vendo muito isso que você falou na reunião, né? Não. É isso, eu falei, mano, não, né, não tô visando dinheiro. Não agora, né, que dinheiro... Até porque você não precisa, né, gordão? Tá explodindo. Graças a Deus, não precisa o que nem precisava antes, né, viado? Mas o lance que eu quero dizer é, tipo assim, eu quero fazer o bagulho de verdade, eu quero ficar os dois pés na cena de verdade e mostrar que é de verdade, tá ligado? Porque se for só pra ganhar dinheiro, eu já ganho meu dinheiro aqui. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro. É da hora, todo mundo quer, o Raridade quer, você quer, eu quero, mas eu acho que não é o foco. É que hoje, com tudo que tá de pé, ganhar dinheiro, infelizmente, não se precisa, né, irmão? Exato. Tipo, às vezes pra nós não é o foco, mas pra muitos é o foco. Se você começa a viver uma vida distante disso, os caras te tiram de louco, falam, ó lá, ele é chapadão, quer viver de brisa, quer viver de maluquice. Então, é preciso ganhar um dinheirinho, né? Com certeza. Mas antes disso vem outros valores, né? Mas se você focasse, por exemplo... Tipo, vem outros valores antes do dinheiro em si, né, mano? Com certeza. Fazer o que você gosta. Exato. Tá ligado? Várias paradas que às vezes as pessoas vendem em troca do dinheiro, tipo, às vezes as pessoas fazem o que não curte, porque precisa de uma grana, tá ligado? E nós entendemos também isso. Lógico, porque a maioria das pessoas vivem assim. Mas você não começou a cantar funk porque você visou dinheiro? Não, eu trabalhava, era de entregador pra ganhar dinheiro, cara. Pra cantar funk era só o gasto, era só o bagulho que era tipo um... Meu sonho mesmo, nós apostávamos que era o sonho. Igual o podcast, acredito que no começo vocês começaram o bagulho sem ganhar a zero. Foi. Pois o bagulho, vocês que aplicaram alguma coisa pro bagulho frio. Foi. Sem mentira nenhuma, pra nós vir pra cá, né, colocou 200 pontos. Pra vir pra cá. Pra vir pra cá. Pra vir pra cá, pra comprar tudo. É isso. Nós falamos assim, nossa, quanto que nós fez? Tem que agradecer que tá com a condição de comprar hoje. Imagina se vocês tivessem só com o plano, sem as notas, o bagulho... Então foi isso que eu falei pro Mitch, que a gente não teve dó, porque foi pro nosso parada. A gente falou assim, quanta gente conseguiu fazer? 200. Mano, nós vai precisar gastar esses 200 pra comprar todas as câmeras, todos os microfones. Vamos pro zero de novo? É isso. Mas veio pro nosso bagulho. Nós montou o nosso. Você chegou aqui elogiando, olha que da hora, não sei o que. É, mil graus, parça. É isso. O bagulho é isso. Vocês têm potencial pra furar as barreiras. Nossa, é isso que eu quero, mano. Eu quero muito.